Esse aí aqui ó, com esse trator aí Elas estavam indo pra lá Pois será? Não importa, ó É assim? Tinha... Pegado pra pegar pasto ali Todas as curvinhas que dá pra fazer tudo a 120, ó As curvinhas que dá pra fazer tudo a 120, né? Essas curvinhas aqui tá trependo A estrada sendo boa, tá bom, né, velho? Tá, ó, beleza Mas tá igual a... Vamos falar de nova cartelada, amor Vou abrir essa nova cartelada lá Sim Vou lá recorrer, não é?